Olá, minhas amigas e amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dom, vamos fazer mais um vídeo. E lembrando a você, já deixa o seu like se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um vídeo novo. E assim, você não fica de fora, não perde o nosso conteúdo que tem feito a diferença na vida de um número cada vez maior de pessoas. Vamos juntos! Bom, meus amigos, eu sou obrigado a lembrar a vocês. Nada do que eu digo nos meus vídeos é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação na Bolsa de Valores. Divido aqui com vocês aquilo que eu penso e cabe a cada investidor tomar as suas decisões de investimento de maneira isenta e responsável. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os inscritos no nosso canal. Nosso canal alcançou no dia de hoje um número de mil inscritos. Eu me sinto muito honrado, um privilegiado, contar com atenção, com o prestígio de todos vocês. Prometo a vocês me dedicar o máximo possível para transmitir a vocês o conhecimento que eu tenho da maneira que eu sempre venho fazendo aqui. De forma clara, objetiva e sem segundas intenções. O meu, muito obrigado. E antes que eu encerra esse agradecimento, é muito importante falar, aliás, é vital. Esse número não seria alcançado e eu não estaria no YouTube se não fosse o grupo Tropa de Elite B3. As pessoas do grupo Tropa de Elite B3 me tratam com respeito, com carinho, fazem parte do meu dia a dia. Se você encontrou o nosso trabalho no YouTube e está conseguindo aprender alguma coisa com ele, está indo lá no nosso site domb3.com.br e está conseguindo se desenvolver, agradeça ao grupo Tropa de Elite B3. Eles quase que me obrigaram a vir para o YouTube e fazer vídeos. Bom pessoal, vamos dar aqui uma boa olhada no gráfico de Oi BR3. Hoje é a 4 de 5 de 2020, uma segunda-feira, o mercado todo em queda e Oi subindo. Saiu uma informação de que a Vivo e a Tinha estariam cumprindo a parte móvel da Oi. Essa informação ainda não foi chancelada até onde eu sei, mas essa informação pode estar sacudindo o mercado. Além disso, eu falei em dois vídeos, um que eu fiz no sábado e outro que eu fiz no domingo, que Oi estava fazendo um triângulo simétrico e eu gosto muito de operar esse tipo de formação. Tanto que na sexta-feira, sexta-feira não porque foi feriado, na quinta-feira eu comprei ações da Oi de olho nesse triângulo. O que podemos ver no gráfico de Oi agora é que ela fez uma linda subida depois de um triângulo, encontrou uma resistência nos 71 centavos, agulhou o pessoal do grupo Tropa de Elite, está cansado de estudar isso comigo, venceu essa resistência, tocou uma resistência ainda mais forte nos 74 centavos e está perdendo nessa resistência. Agora a gente precisa saber se a força compradora se mantém ou se os vendidos entram com força. Mas podemos imaginar também que se essa alta de Oi fosse em um dia em que as bolsas estivessem subindo, seria uma alta muito mais vigorosa. Hoje, Oi rema contra a maré e rema com força. Como podemos olhar no nosso índice, aqui no diário, hoje o nosso mercado abriu com um gap de baixa, chegou a estar caindo 3,88%, começou a se recuperar e agora são 15 horas e 53 minutos, está em queda de 2,16, está tentando recuperar esse gap de baixa que foi severo. O mundo todo está corrigindo, isso é bem verdade, então não é para deixar ninguém espantado. É muito importante relatar, para o investidor de longo prazo que está posicionado em Oi, um dia de alta ou um dia de queda não é mais do que uma vírgula na história da empresa. Então, para quem tem suas metas e limites para longo prazo, essa análise é só uma mera página na história da Oi. Eu estou posicionado em Oi para longo prazo, vou fazer a minha operação 100% de lucro, se o mercado me permitir, quem quiser saber que operação é essa, nós temos um vídeo, tanto no domb3.com.br quanto aqui no nosso canal e também acredito nessa empresa. Olhando para o gráfico da Oi, no diário, podemos observar o quanto é importante estudar a análise técnica. Ela pode ajudar o investidor a fazer as suas melhores compras, evitando que o investidor cometa o erro de comprar no topo ou comprar em zona de resistência, o que é sempre um mau negócio a curto prazo. É possível observar nesse gráfico que nós temos uma resistência forte nos 74 centavos. Então, fazer uma compra de curto prazo nesse valor aqui, óbvio, não me parece agora uma boa atitude a ser tomada. É um local onde estão entregando as vendas. É alvo de muitos especuladores. É o ponto certo onde o vendedor está empurrando na venda com toda a força possível, com o stop no 80 centavos, tenho certeza. Baseado nisso, você tem que objetivar que, para ser vencida essa resistência de 74 centavos, de maneira vigorosa, teremos que estopar os vendidos na faixa dos 80 centavos. E isso não parece ser possível com o mercado em baixa. Mas o mercado é louco, ele faz o que quer. Voltando aqui no gráfico de Oi, no diário, o que é possível ver? Que Oi, desde seu fundo, já subiu 67%. Se tivesse considerado a alta de Oi na sua máxima, estaríamos com uma alta de 77%. E por que eu gosto tanto de operar figuras, tanto no mini índice quanto nas ações? Porque as figuras têm resultados semelhantes. Elas têm um padrão. E quem estuda os padrões de figuras, pode se dar muito bem com as movimentações de mercado. Elas costumam ser um excelente sinal, tanto na compra quanto na venda. E se você quer ter informações mais completas sobre o IBR3, nós temos um vídeo no nosso canal. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. E vocês podem ir lá e olhar a minha opinião sobre essa empresa para longo prazo. Bom, meus amigos, se vocês acompanharam o nosso vídeo até aqui, é porque vocês se interessam pelo nosso conteúdo. Nosso conteúdo pode ser muito valioso no seu aprendizado. Por isso, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo. e não fique de fora. Eu sou o Dom, e esse é um vídeo para o site domb3.com.br, para o grupo Tropa de Elite B3 e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo, se inscreva no nosso canal.